Hoje eu queria abrir um espaçozinho antes que me iniste a palavra para ouvir um testemunho Meu irmão Eliseu e minha irmã Uti, chegue aqui por favor Muito bom tê-los aqui colaborando muito, cuidando da casa de Deus E eu sei que vocês estão sendo abençoados, com vocês A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos É uma alegria estarmos reunidos com os irmãos aqui na catedral para servir o Senhor Isso que é o mais importante, nós entregarmos a nossa vida em serviço ao Senhor Desde abril do ano passado, o Senhor colocou no coração da minha esposa A gente dá assistência a duas crianças lá na comunidade onde fica a nossa empresa O Senhor tem nos abençoado, também é um momento que a gente vai depois testificar De como o Senhor operou isso na nossa vida, grandiosamente E dessas duas crianças, que era necessário da assistência Porque havia um maltrato da mãe em relação ao falar com as crianças E as crianças estavam ficando oprimidas E era na nossa frente que a gente queria falar de Jesus para essas crianças E dessas crianças nós trouxemos para dentro da nossa empresa para assisti-las Com a autorização da mãe, elas trouxeram mais uma criança E dali foi se multiplicando e começamos esse trabalho em maio do ano passado E hoje, através, não de nós evangelizarmos a comunidade Mas as crianças chamaram outras crianças para participar da bênção Elas mesmas evangelizando, trazendo um convidado Já temos em torno de 40 crianças Uma célula lá conosco E o Senhor E 13 adultos Que vêm os pais juntos também E inclusive um pai que era ateu Que estava indo só para aprender a tocar o violão Com o nosso irmão Elias Que ele já veio aqui cantar junto com a Marcela E esse irmão, quando ele viu esse trabalho Ele já se colocou na brecha para tocar Porque a gente não tinha instrumentista Ele foi lá para nos abençoar junto com as crianças E cresceu o número de crianças E esse pai que era ateu, ele viu que a filha estava indo E levou um violão que ele queria aprender E pediu Elias para ensinar E ele está ensinando E ele assistindo E esta semana Quando a gente completou em maio Um ano Foi uma grande festividade lá nossa Com as crianças E nesta quarta-feira Este pai que era ateu Levantou para orar E glorificar o nome do Senhor Em nosso meio E nesse crescimento Da célula A nossa irmã Alice A nossa irmã Alice Hélio também Foi nos ajudar lá na célula Se colocou na brecha Porque foi crescendo E foi nos ajudando E mais no período do ano passado No final do ano passado Onde nós congregávamos O Senhor já tinha colocado No meu coração De que o Senhor tinha algo novo Para realizar na nossa vida Então aí eu vim conversando com a minha esposa Ela não queria sair De uma forma Eu falei Mas não é A gente não vai sair sem a direção do Senhor O Senhor vai nos abençoar E a partir deste ano A gente começou Nós começamos a visitar Alguma Assembleia de Deus Em Santa Rosa Na Martins Torres E depois meus pais se definiram Pela Assembleia de Deus Na Maris de Barros Vamos visitar também E eu estava Com o coração voltado Mas não definido Para a Martins Torres E a minha esposa Na Maris de Barros Até que eu falei Não podemos continuar Onde estamos mais Mas Alice comentou Que estava assistindo A construção da catedral Aí Alice já congregando Com a gente ali Ajudando na célula das crianças O Senhor faz tudo O Senhor Tudo cronometrado E o Senhor deu uma bênção Que a gente já tinha A certeza Que não iríamos congregar Mais onde nós estávamos Mas só não tinha dado A definição Onde seria Se iria na Maris de Barros Ou na Martins Torres Porque eu queria Martins Torres Na Maris de Barros Ela queria a Maris de Barros Mas como eu não podia Ficar dividido Eu voltei diante do Senhor E a Alice Ela já vinha acompanhando O trabalho das obras aqui E o Hélio Vinha acompanhando Mais a Alice Que ela assistia Nas Boas Novas E ela sempre Depois que a gente Acabava a nossa célula lá A gente ficava reunido Conversando E ela sempre comentava Daqui Mas eu não tinha Nenhuma curiosidade Porque a catedral É uma coisa grande Eu não vou Para lá E em nenhum momento Tive aquela curiosidade Mulher tem mais curiosidade Do que uma Eu não tinha curiosidade nenhuma Mas quando eu me liguei Na quinta-feira Numa quinta-feira Eu me liguei De onde eu estava Porque eu falei Nós não podemos Estar indo em outro lugar Se eu sou diácono Na igreja Ficar faltando Eu não posso Ficar trabalhando Para ser visor Agradecer o pastor lá Agradeci Pelo período Que eu fiquei com ele E abracei E me desliguei Depois do senhor Que vai definir Onde nós vamos ficar Se vamos ficar Na Maris e Barros Ou na Martins Torres E eu Sempre quando eu vou Para o Rio Minha empresa é aqui Niterói No Boa Vista E eu sempre quando eu vou Para o Rio Para pegar produto químico Eu vou sempre Escutando A Bíblia online Porque no trânsito Não dá para ficar lendo a Bíblia Eu vou escutando A Bíblia online Ou um louvor E sempre vou orar Me pedindo ao senhor Senhor Preciso de uma definição Para que não haja Eu um querer Meu e da minha esposa Diferente E o senhor Sempre falou comigo O senhor Tem uma Trajetória Que Deus Sempre falou comigo Não precisei De intermediário Porque o nosso Único e mediador É o senhor Jesus E nessa ida para o Rio Eu escutando A palavra E orando ao senhor Pedindo uma definição Cheguei lá Peguei os produtos químicos Voltei ao Washington Luiz Estava muito engarrafada Na volta E eu orando ao senhor E o senhor falou Ao meu ouvido Coloca Nas boas Novas Nunca tinha entrado Na TV Ou no canal Nada Eu só tinha ouvido Falar através da irmã Alice Mas eu não tinha tido O meu interesse O senhor falou Na mesma hora comigo Coloca Nas boas Novas Eu fui no Youtube Falando um engarrafamento Parado Botei no canal Nas boas Novas E apareceu A obra Aqui no canteiro De obras Apareceu O pastor Celso Brasil O orando Naquele momento Que ele estava orando No canteiro O senhor me visitou Tão Tremendamente Que eu comecei A chorar Dentro do carro E o senhor É aqui É o lugar Da tua bênção Aqui Eu vou operar Grandes coisas É ali Que você E a sua esposa Vai ficar Na mesma hora Eu liguei pra minha esposa Chorando E ela atendeu E eu falei O senhor já falou Comigo Onde nós vamos congregar Ela falou Na Marisimau Ou na Martins Torre Em um dos dois Nós vamos congregar Na catedral É ali que o senhor Nos quer E o senhor Aí eu liguei Pro Hélio E pra mim Se liguei pro Hélio O senhor Falou comigo E ele Prontamente também Se colocou A disposição De vir No dia seguinte Nós viemos aqui Quando eu fiz Aqui No culto Na obra O pastor Samuel Estava aqui Mas quem me recebeu Foi o Celso Brasil A pessoa A qual Eu vi a oração Ele me recebeu Já orou por mim E foi Conheci o pastor Tiago Também E aqui Nós estamos Porque Aqui O senhor Tem grandes Coisas Pra realizar Neste lugar O senhor Abençoou Consagrou Esse lugar Para ele Pra que vidas Sejam alcançadas Neste lugar Então O senhor Tem dado Uma palavra Pra nós É pra que Saber que Este lugar É um lugar Santificado Para o nome Dele Então Deixamos Os nossos Orgulhos As nossas Soberbas Do lado De fora Porque aqui Foi empreendido A benção Do senhor De tal forma Que ele usou Servos Que ofertaram Que abençoaram Este lugar Para a honra E glória Do nome dele Toda honra E toda glória Seja dada A esse Deus Maravilhoso Que tem cuidado Da nossa vida De perto Porque ele conhece Cada detalhe Da nossa vida E ele tem prazer Em nos abençoar E este lugar É abençoado Para alcançar Muitas vidas Assim como Quem alcançado As nossas Amém Grato pela oportunidade Amém Parabéns amigos Que coisa maravilhosa Que bom teros aqui Nessa família Aleluia Glórias ao senhor Deus Para todos E a mim sempre Meu senhor Dia dos passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Regimento em tudo Para o seu reino Me conduz Pelo jardim E pela cruz E pela cruz Lá ficou morto Velho eu Lá meu espírito Reviveu Que a mim sempre Meu senhor Que a meus passos Salvador Tu me compraste Salmo 23 Salmo 23 É a parte da Bíblia de hoje Eu acho que esse salmo Eu acho que esse salmo É um dos poucos salmos Que nós não vamos precisar Nem ler aqui E nem abrir a Bíblia Provavelmente cada um de nós Sabe Com alguma mudança Uma palavra ou outra Mesmo memorizada Até quem pensa Que não sabe Até quem não acredita Que memoriza alguma coisa Pode dar uma relaxada Que você vai poder Devagarzinho Descobrir O quanto esse salmo Faz parte da sua vida O salmo 23 O salmo do bom pastor Vamos juntos Dica o que vem ao coração Vá seguindo aí Tá bom? E vamos ver Se o nosso coração Um dos poucos textos Isso é para provar Que a nossa meditação de hoje É em cima de Provavelmente Uma parte do velho Provavelmente não Uma parte do velho testamento Mais conhecida Mais lida Mais pregada Mais amada Salmo 23 Vamos juntos O Senhor É meu pastor E nada me faltará Deitar-me e faz em verdes pastos Guia-me no salmante As águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pela vereda Da justiça Por amor do céu Só um pouquinho aí Eu disse que nós Vimos na memória E vocês acho que Não acompanharam o culto Que é muito bom Quem está controlando Está prestando o culto Por amor do seu nome Vamos lá O quarto Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra da morte Não temerei Mal algum Porque tu Estás comigo A tua vara E teu cajado Me consola Preparas-me Uma mesa Na presença Dos meus inimigos Undes a minha cabeça Com óleo E o meu galo Se transborda Certamente Que a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa Do Senhor Para todos Sempre Que coisa boa Bata palma Para você Acredite na sua memória E agora Que nós fizemos Um ótimo ensaio E é verdade É muito bom Quando a gente Sem perceber Guarda no coração E na mente A palavra do Senhor Vamos agora Mais cadenciados Mais fortes Mais rápido É Recitar Declamar Para dar Esse salmo Um, dois, três O Senhor É o meu pastor E nada Me faltará Deitar Me faz Viver Descarga Guia-me Mãsamente A desabas Tranquilas Ele me gera Minha alma Guia-me Pela querer Da justiça Por amor Do seu nome Ainda Que eu ande A despedulada Da sombra Da morte Não temerei Do mal Algum Porque tu Estás comigo A tua Para E o teu Trabalho Me consola Preparas Uma vez Que eu sinto Eu Eu sinto Que eu sinto De inimigo O que eu sinto Seu nome E o meu Trabalho Se transforma Certamente Que a vontade A minha Segunda Se Sinto Sinto Se você Puder Se não Puder Pode Ficar Em pé Dando glória A Deus Pode correr Pode fazer O que você Sentir no Espírito De Deus Fazer Que coisa Extraordinária Nós estamos Pelo menos Vamos dizer 3 mil Anos Pessoas Se referem A isto 3 mil Anos Pessoas Gostam Desse salmo Ainda Aquelas Que nem Conhecem A Jesus O Senhor Deus Mesmo Pessoas Incrédulas E até As que Se dizem Ateias Elas Sintam Esse salmo Mas esse salmo É nosso É do nosso Coração É do nosso Culto É do nosso Dia a dia Que coisa Extraordinária A gente Começar Aqui Nosso coração Se alargar Meus irmãos Que estamos Nesta manhã Primeiro Dia da semana O horário Mais importante Da semana Porque nós Estamos aqui Para cultuar O nosso Pastor O pastor Que está aqui O nosso Bom pastor Nós conhecemos O Senhor Minha primeira Pergunta Para você Quem é O seu Pastor Quem é Em quem Você descansa Em quem Você colocou A sua alma Quem você colocou Sua salvação Sua eternidade Porque há tantas Pessoas Que a gente Olha E nós fomos Alguns dessas Pessoas Na minha terra Por exemplo Uma das maiores Celebrações Que existe Vocês conhecem Chama-se Sírio De Nazaré Dizem que é a maior Festa religiosa Do país Bom Não vou entrar Nesse mérito Mas que é Grande É muito grande Belém do Pará Tem a característica De ter os dois Maiores movimentos Religiosos Do Brasil Que é O Sírio Do Nazaré Do catolicismo E a Assembleia De Deus Tem nascido lá Que é o maior Movimento evangélico Em número de pessoas Do Brasil Que sabe Do mundo Tudo no mesmo Terço Nós convivemos Um quarteirão Nosso museu É aqui Do outro lado É a A Basílica De Nazaré De onde saem Todos os E eu tenho Muito respeito Quando eu fui Para lá Ser pastor No meu primeiro ano Para eu não Falar besteira Eu fui No Sírio De Nazaré Só que eu fui Diferente Eu saí do templo Depois da escola Dominical E eu fui o contrário O Sírio Vinha de lá E eu fui aqui Tentando passar Pelas pessoas Porque eu era Um pastor novo Queria entender Um pouco Porque eu via Muita crítica Na verdade Nós Evangélicos Se nós não tivermos Cuidado A gente critica Todo mundo E não olha Para a gente E eu queria entender Como é que Há 200 anos Aquela festa Persiste Eu fui Me empurrar E fizeram Tudo que O que existia Deus falou No meu coração No sentido Correto Nunca tive Uma hermenêutica Tão Uma hermenêutica Tão interessante Daquilo que A Bíblia diz E Jesus Vendo uma grande Multidão Compadeceu-se dela Nunca Eu já tinha estudado Em seminário E pregado Mas ali no meio Daquilo Multidão grande Jesus Compadeceu dela Porque eram Como ovelhas Aflitas Cansadas Sem pastor E no meio Daquilo tudo Jesus falou No meu coração Então o Senhor Jesus Chamou os discípulos E eu estava lá Sozinho Chamou o meu coração Chamado No primeiro ano Ali na cidade Pastoreando aquela Querida igreja Jesus Chamou os seus discípulos E disse A Seara É grande O trabalho é imenso E os Trabalhadores Semeadores São pouco Era uma multidão De milhares Centenas de milhares E eu no meio Daquilo Era pouco Então o Senhor Jesus disse Rogai ao Senhor Da Seara Vamos orar Ao Senhor Da Seara Para que mande Trabalhadores Sem feiros Anunciadores Para esta Seara Cansada Pessoas aflitas Nós temos Uma igreja Bem na rua Onde passa E o nosso templo Lá O pastor Está aqui comigo Diz Às vezes As pessoas Criticam No dia do Sírio de Nazaré A gente abre 24 horas E a gente coloca Água e comida Para todo mundo Que passa por ali E que queira Tomar água E comida Abrimos ali Aquilo Água Comida Consolo Claro Oração Banho Os banheiros São colocados Para as pessoas Tomarem banho A gente abençoar Aquelas pessoas E o resultado É um resultado Extraordinário De vida De pessoas Que cansam E que vão ali Que recebem Jesus E que mudam de vida E que mudam de vida E a lição Que o Senhor Deus Botou no coração meu É, olha Uma opção Eles quando precisam Eles não tem Um bom pastor Eles não tem Confiança De confiar Num bom pastor Direto Eles não tem Confiança De orar Então eles precisam Criar Um intermediário Um ponto intermediário Eles decidiram Orar para Maria De Nazaré Nós decidimos Orar para Jesus É uma questão De esclarecimento É uma questão De fé Quem sabe Mas nós Nós fazemos menção Do nome Do Senhor Jesus Qual é a diferença? No meio do caminho Uns tropeçam E caem Mas nós Estamos De pé E ainda E ainda que tropecemos Ele nos Levanta E nossa esperança Não está só Nesta vida Está no Supremo Pastor Que cuida De nós Aqui nesta vida E ainda Cuida de nós No céu Porque nós Não temos Uma esperança Em alguém Limitado O nosso Querido Pastor Jesus Que maravilha Acho que você Deve estar sentindo Ele no seu coração Ele deve estar Coçando no seu coração Uma das coisas mais interessantes Que acontece Meus amados irmãos Comigo Pastor De vez em quando Eu tenho Pessoas que me abordam Pastor Como é que o senhor descobre Qual é a vontade de Deus Como é que Deus dirigiu Para Para vir Para fazer essa obra Antes disso Quando eu era mais jovem Hoje também Um pouquinho Quantas vezes Eu chegava E os casais de namorados E o pastor Só pode dizer Se é a vontade de Deus A gente se casar Como se o pastor Tivesse uma bola de cristal Para falar de tudo As pessoas As pessoas são loucas Para conhecer A vontade de Deus Geralmente Elas querem conhecer A vontade de Deus Fora delas Querem saber a opinião Dos outros E não está errado Buscar Conselho nos outros Não Bons conselhos Ajudam Mas o endereço Não está certo Uma vez Um casal Veio e disse Pastor Nós estamos noivos Queremos casar Mas nós queremos saber Se é a vontade de Deus Eu os conhecia Eu sabia que eles eram Membros da igreja Há muito tempo E aí eles disseram O senhor pode nos dizer Eu também sabia Que eles tinham Um pouco de personalidade Bem diferentes Eram muito Simpáticos Todos eles Com beleza E muito recursos Não é? E aí quando eles chegaram Comigo Eu disse Pastor Chegou a hora de casar É ou não é a vontade de Deus? Eu disse com licença Que eu vou buscar ali Uma bola de cristal Para a gente consultar A bolinha de cristal E ficaram doidas Assustadas Que isso pastor? Eu perguntei para eles Vocês perguntaram antes Quando namoraram? Vocês já estão Tanto tempo namorando Já perguntaram Antes De ficar noivo? E vocês já perguntaram Como é que vocês Querem consultar? Vocês imaginem Vocês chegarem Em uma mão De uma pessoa irresponsável Que dissessem não E seria um desastre Para vocês E que dissessem sim E amanhã Vocês duvidassem de Deus Se as coisas não dessem certo Vocês estão procurando Direção Em lugar errado Eu disse Como é? Aí a pergunta foi certa Pastor Como é que o senhor busca A direção de Deus? Eu disse para eles Eu estava com um terno Eu abri assim E disse Dentro do meu coração Habita A mesma pessoa Que habita no seu coração E esta pessoa Que habita no meu coração A Bíblia diz Que ela me dirige Ela diz Que eu não devo Entristecê-la Diz Que eu não devo Extinguir Essa pessoa É o termômetro De Deus É o Espírito De Deus Que está no coração Eu vou poder Orar com vocês Eu vou poder Ajudar com vocês Mas eu queria ensinar Para vocês uma coisa Sejam sensíveis A presença de Deus No coração de vocês Ele habita No meio de você Ele está Dentro de você Não é preciso E muito longe Para ser dirigido Por Ele Porque Ele está Dentro do nosso Coração E a gente sabe Quando está dando Passos Que começam a desagradá-lo A gente sente Quando Ele se entristece A gente sabe Se a gente continuar Fazendo aquela coisa Que Ele poderá Nos abandonar E seria pior De todas as coisas Porque a Bíblia diz Que o Espírito de Deus O Deus No nosso coração É o penhor Da nossa salvação É o selo Da nossa salvação Penhor e selo É uma coisa Muito importante De legitimidade Uma carta Antigamente Só ia se tivesse O selo A gente ia comprar Lá no correio Hoje se faz E tinha que ter O carimbo Do correio Senão o selo Poderia ser De valor diferente E o correio Dizia Eu sou responsável Se não chegar lá No destino Eu pago Eu levo Eu vou Assim É a presença De Deus No nosso coração E temos um penhor Que nos garante Olha O teu lugar Meu irmão Minha irmã Seu lugar É o céu Você só não vai Para o céu Se você não quiser Essa história De que a gente Perde o céu Vai para o céu Ficar brincando De céu Ela não é muito Verdadeira Só se você Não quiser ir Porque se você Quiser ir para o céu Jesus Deus O nosso pastor Vai trabalhar Por você Com tudo Que ele pode Porque ele Colocou no seu coração A presença dele Como garantia Você está doente Vai para o céu Você está frágil Vai para o céu Você pecou E se arrependeu Vai para o céu Porque ele Não brinca Deus não é A toa Para dizer Eu jogo no inferno Aliás Deus não manda para o inferno Ninguém vai para o inferno Só quem quer Porque a missão De Deus É tirar Do inferno Quem está Caminhando Para lá Para o inferno A minha missão Como pastor É estar Edificarei A igreja Catedral E as portas Do inferno Não prevalecerão Quanto a catedral Nós estamos Na porta Do inferno E quem tiver Chegando Quem tiver Para escorregar Eu vou dar Mão Eu vou puxar Porque eu Sou alguém Mandado com uma missão A missão Da salvação E essa é a nossa missão Deixa eu perguntar Para vocês Para a gente Caminhar Para o final Deste salvo Qual é o versículo Que mais chama a atenção De vocês Vamos ser sinceros Quem pode me ajudar Pode participar Não é problema Até eu desci para cá Para ficar mais perto Ainda que eu ande Aliás está no textual Da nossa revista Que eu recomendo Que todos vocês terem Comprem É baratinho Aí No próximo domingo Trago para cá Uma porção De revista Para a gente dar Uma para cada um Coloca na mão de vocês Se vocês quiserem ajudar Com oferta Vocês dão Se não quiserem Pode levar Mas Não estarão ajudando Está aí Que coisa boa Está no próximo domingo Quando chegar Domingo de manhã Veja Sempre tem a quantidade Toda Coloca na mão De todas as famílias Semear E depois dizer Se você quiser levar Ajude É x lá Nossa revista Escolheu também Esse texto O que é interessante É que as vezes Nós pegamos Uma fonte De tesouros E nós olhamos Só para aquilo Que mais Nos preocupa Nem sempre O mais positivo Esse salmo Tem seis versículos Esse salmo É uma fonte De vida De relacionamento Diário com Deus Tem um único Versículo só Que fala de morte Não há mais Nenhum outro versículo Que fala de morte E a gente Nem sempre Celebra Nem sempre A gente Desfruta A gente Curte Tudo que tem De abundância Nesse salmo Preocupado Com aquilo Que nos preocupa Tanto Que é A morte Eu fiz uma consulta Há poucos dias Com um médico Muito especialista Eu nunca iria nele Mas meu filho Felipe Disse Pai o senhor está lá Em Niterói O sol quente O senhor deve estar comendo Errado Tudo Não sei o que Eu vou levar no médico Para ver se o senhor Volta para cá Sem ficar Gordo demais Sem ficar Muito abatido demais E lá Eu fui nesse médico E eu disse para o médico Parabéns Você está Uma boa notícia Que existe no mundo Não é É que as pessoas Estão vivendo mais E o senhor está trabalhando Para que a vida Seja mais longa Esse médico Ele é cristão É um dos mais famosos Lá na cidade Em termos de Longevidade Sabe o que ele disse Ele disse Pastor Para mim que sou médico Cristão Ele O meu caso não é Alongar a vida O meu caso é Atrasar a morte Olhem só A perspectiva do médico Até o médico Eu disse O senhor é uma pessoa Que está em sala Melhor notícia do mundo A vida está mais longa A gente morria com 60 Agora é 90 Que coisa boa A vida E o senhor Parte disso Ele disse Não pastor Eu atraso Eu atraso A morte Tratando as pessoas Para que a morte Não chegue Um pouco mais cedo Do que isso Até o médico Assim E a gente realmente Tem a morte A bíblia diz Que nós Somos escravizados Pelo medo da morte Diz que quando Nós temos o amor De Deus No nosso coração A plenitude divina A gente se liberta Da escravidão Do medo da morte E é verdade Se uma pessoa Disse assim Eu vou morrer amanhã Ele pega toda a sua riqueza E aposta para viver Mais um dia Se aparecer um charlatão Disse assim Você está morrendo E fizer lá Indicação de uma receita De um trabalho De feitiçaria Na esquina Dentro do cemitério As pessoas vão para lá Porque é a vida Foi assim que Satanás Disse para Deus Sobre Jó Olha só Eu mando na terra Eu domino todo mundo Pela escravidão Até da morte Deus disse assim Você viu meu servo Jó? Não Ele é reto Temente a Deus E Satanás disse também Ele tem muita riqueza Ele tem muitas coisas Se você Deixar eu tirar isso Porque Deus não tira Atenção para isso Deus não é de brincadeira Não Deus não tira Deus não coloca Deus permite Quando é bom para nós Deus tira a mão E aí A vida tem mais influência Não é Deus Que brinca com a gente Está aqui riqueza Agora eu vou tirar a pobreza Não é nada disso Você não se comportou bem Não foi muito bem Para isso Deus não te abençoa A falta de bênção De Deus sobre você Porque você agiu Daquele jeito É que lhe faz sentir O mal Mais perto de você E aí O Satanás disse Lúcifer disse E o Senhor Deus disse Não negativo Lúcifer disse assim Olha Você é muito interesse Não tem uma mulher Que acredite em você Que cultue você Livremente Que goste para o culto Eles só vão Porque você Tem a vida E você pode tirar Eles têm medo de ti Olha Satanás A astúcia dele Eles só vão Porque sabem que você Dá riqueza Mas você tira Então eles têm medo de você Ele queria desmoralizar Deus Ele queria dizer Que nenhum de nós Ama Deus Satanás é muito vivo Algumas pessoas Se prendem ao problema de Jó Não é o problema de Jó O problema de Jó Foi menor O que Satanás queria Era dizer Ninguém é fiel Ninguém te serve Ninguém te ama Você é um impostor E Deus disse Pode tocar nele Tirou saúde Tirou riqueza E a Bíblia diz Que o crente Jó O crente que tinha um pastor Que era o Senhor Deus Disse assim No fim Não vou voltar Louvado seja o nome do Senhor O inferno disse Cara não tem jeito Tira tudo Vai tudo Ele sabe Eu vim nu Eu vou voltar E diz a Bíblia Em tudo isso Não pecou Jó Não murmurou Jó E depois Satanás voltou Como nós dizemos Como nós dizemos Com rabia entre as pernas E o Senhor Disse assim Para ele E aí Viu meu servo Jó Satanás disse Olha O cara é bom Realmente Mas continuo crendo Que você não é Deus E que ninguém me ama não E que ninguém me serve Porque tudo que o homem tem Pela sua vida Pela sua saúde Dará Deixa eu tocar na vida de Jó Deixa eu tocar na sua saúde Satanás desmoralizando Querendo desmoralizar Deus Deus disse Só Pode fazer Eu te permito Só tem uma coisa Toca no corpo Toca na saúde A vida dele Nananina não Matar ele Nananina não Vamos lá Já que você quer o desafio Não seria possível para isso Eu não preciso disso Mas você precisa Você está enganado Tem muita gente que me serve Se fosse hoje Lá no céu Esse desafio O Senhor está lhe dizendo Olha lá na catedral Olha a irmã Maria Olha a irmã Márcia Olha o irmão João Olha o irmão Olha lá aquela gente toda E Satanás estaria desconfiado Dizendo Ah mas isso Apontando isso E Deus poderia dizer para eles E é duro né As vezes quando a gente passa por aflições Mas a melhor de todas as coisas que existem no mundo É a gente ser cooperador com Deus Para a gente desmascarar E desmoralizar o diabo Amém Se eu fosse dar um título para Jó A gente tem peninha dele Ah Jó Ah Jó Ah Jó Jó foi quem desmoralizou o diabo E eu quero ser como Jó Se Deus precisar Que o diabo diga para Deus alguma coisa E Deus queira que alguém aqui na terra Prove o contrário Para que o inferno crie vergonha Eu espero não chegar a minha vez Mas estou na lista Estou na lista E vocês sabem Jó Jó Disse Olha Até a mulher Veio e disse Amaldiçoa teu Deus e morre Ele disse Mulher Você pensa como louca Você pensa que está certo Mas você pensa como louca Mulher Eu sei que o meu Redentor Vive Eu sei que o meu Pastor Vive Eu sei Que eu verei Com os meus olhos ainda Que nesta vida ainda Eu o verei Nesta minha carne Que está caindo os pedaços Doendo aqui Eu sei que o verei Porque o meu Redentor Vive O meu Redentor Quer Amigos Hoje nós estamos aqui Temos que desfrutar Desse bom Pastor Queria te convidar Para não olhar só para a questão da morte Queria te convidar Para você dizer da alma Ele é meu Pastor Que você quando sair daqui Saia daqui Dizendo meu Pastor Meu Pastor Senhor é meu Pastor Quando voltar aqui hoje a noite Se vier Entra aqui dizendo Meu Pastor Na casa do meu Pastor O Senhor é meu Pastor Se você perguntar Quem é o Pastor daqui da Catedral O Senhor é o Pastor da Catedral Eu sou um cooperador Pastor auxiliar do Supremo Pastor Que é Jesus Não quero estar no meio dele Não quero substituir ele Não quero nada disso Eu sou só aqui para ajudar Como diz João Quem tem noiva é a noiva E o amigo do noivo Se alegra com a alegria da noiva Junto ao noivo Minha alegria Quando eu venho no culto É ver vocês alegres É ver vocês felizes É ver vocês dando glória a Jesus É ver vocês cantando Aqui vocês não imaginam Quanto um abraço Um sorriso É o alimento meu E eu não penso Que eu venho aqui Alimentar vocês Só Eu penso que nós nos reunimos Aqui para juntos Participar do banquete Do bom Pastor Que nós aqui estamos Celebre Diga É meu Pastor E nada me faltará Esse Salmo É chamado de Salmo do bom Pastor Senhor meu Pastor Nada me faltará Há uma coisa muito interessante Sobre esse primeiro versículo Senhor é meu Pastor E nada me faltará Essa palavra Nada me faltará É uma tentativa De dizer para você O máximo Que o Senhor Deus é Mas ela não expressa tudo Ela não expressa tudo Assim como a palavra Deus amou o mundo De tal maneira Tal quer dizer Não tem tamanho Que se expresse Por isso Uma palavra Colocada tal Muito mais do que isso Realmente Se nós fôssemos dizer Ao pé da letra Esse texto seria O Senhor é meu Pastor E não faltará Atenção para isso Veja Três formas de dizer O Senhor é meu Pastor E nada me faltará É uma A outra forma O Senhor é meu Pastor E eu não preciso mais de nada Ele é suficiente E a terceira forma Que é a forma que a Bíblia Coloca Mas fica um pouco Truncada em língua portuguesa O Senhor é meu Pastor E não faltará Não faltará Quer dizer Mais do que coisas Ele Mais do que precisar ou não Ele Se Ele está com você A garantia é toda A garantia é total Que coisa extraordinária Fique em pé comigo Tem dois slides Que se tiver aí Eu quero terminar hoje com você Saindo daqui com alegria Porque 66 anos depois Minha convicção é que não há Outro Deus Além do Senhor E 66 anos Primeira página da lição Se tiver Depois esse 66 anos Não preciso buscar nenhum outro Não tem Não há necessidade E eu vou curtir muito Esse Senhor Crentes Eu continuo encantado com Deus Eu continuo Deslumbrado com o Senhor E agora Com Ele fazendo mais coisas Para nós Se não pode botar só esse último mesmo Fazendo coisas maiores por nós Desafios grandes Como é que Deus confia na gente Para fazer coisas que a gente não pode fazer Como é que Ele nos reúne Como é que Ele diz assim Eu tenho o meu povo Esse meu povo me ama E eu vou colocar esse meu povo Num lugar onde eles nunca pensaram Antes do céu Porque o céu está nos esperando Mas aqui nós não estamos em lugar Onde nós pensamos E merecíamos por nós mesmos Mas Ele nos ama tanto Que Ele botou aqui nesse lugar Toda vez Que eu venho Que eu nunca tive oportunidade De de tão longe começar Ver alguma coisa da casa de Deus Tanto tamanho Talvez aqui em Niterói E vocês também não A cidade muito junta A gente só vê o templo De 100 metros Ou de outro lado da rua Quando eu estava aqui Lá na Fortaleza do Imbuí Tá bom Esse ajuda Mas depois é a página Só para vocês terem ideia Que nós não passamos Sem tocar em tudo O que nós temos aqui Nesse salmo Nós falamos direto Nós começamos sem ter Mídia E eu me preparei Com mídia ou sem mídia O Senhor é o meu pastor E nada me faltará E o culto hoje vai ser abençoado Pode ir para aquele outro lá Quando eu estava lá no Imbuí Eu vinha, 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 vinha Eu procurava ver De onde é que eu vejo Pela primeira vez Um caminho em Neymar Aí eu fiquei hospedado Durante 45 dias Num hotelzinho pequenininho Chamado Cantareira aqui Um hotelzinho, um quartozinho Bem pertinho aqui Toda vez que eu saia do quarto No terceiro andar Eu olhava e via Uma cúpula ou outra aqui Daqui a pouco eu vi A quarta Tem duas cúpulas Mas a outra parece uma cúpula também Redonda, parecida Eu vi a quarta Eu fiquei olhando aquilo ali E admirando Toda vez que eu venho Seja daquela direção ou de outra Mais ou menos 300 metros Eu consigo ver Um lugar que Deus fez Que ninguém via antes Agora eu estou lá no recreio Gente, toda vez que eu aponto Na ponte Rio Niterói De longe Eu fico olhando aquilo Eu digo Eu não acredito que Deus fez isso Eu não acredito que Ele nos presenteou com isso Eu não acredito que Ele me envolveu E me deu chance de participar de alguma coisa Que de longe Eu nem chego de surpresa De longe eu já vou cultuando a Deus Eu já vou ouvindo a glória e a graça de Deus Que coisa extraordinária Nós precisamos desfrutar Não podemos usar esse salmo só na hora da sombra da morte Para terminar Olha só essa proposta aqui O salmo 23, verso 1 a 3 Ele é interessante Porque você percebe Que o escritor Ele fala de uma terceira pessoa Fala na terceira pessoa E assim, o Senhor É como se eu estivesse aqui Conversando com o meu irmão Dizendo, o Senhor é o meu pastor E nada me faltará Deitar-me Ele me faz me ver de paz Guia-me as águas tranquilas Ele refrigera a minha alma E me guia pela vereda da justiça Por amor do seu nome Quando chega no verso 4 A pessoa é mudada Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu Tu Olha a intimidadezinha da conversa Na hora da sombra da morte Quando deveria ser o maior desespero E ele está mais longe E eu falar dele Com alguém Tu estás comigo Olha só Daqui para frente Morreu a terceira pessoa Tu estás comigo A tua vara Que bate E o teu cajado Não me fere Me consola Tu preparas Tu preparas uma mesa Na presença dos meus inimigos Unge minha cabeça com óleo Tu O meu cálice transborda Senhor Vou fazer um compromisso contigo Certamente Que eu cheguei a conclusão Tua bondade A tua misericórdia Vão me seguir Todos os dias da minha vida E eu Me comprometo Em troca de tudo isso Que eu vou Habitar Na tua casa No teu templo Todos os dias da minha vida Porque eu não sou bobo Eu quero estar debaixo da unção Que gole Que desce Eu quero estar debaixo da graça Que tu és o Senhor tão grande Eu te glorifico E você E você se torna quase que um servo Você me cuida de mim Você me unge Você me guarda Você prepara coisas para mim Na metade do salmo Ele se torna um salmo Totalmente Muito pessoal A pergunta é Por que ele começou assim? Porque Davi era pastor e era rei Se ele tivesse escrito Diferente Tu é meu pastor Coisa parecida As pessoas pensavam Que ele estava falando Dele próprio Porque Davi Foi o mais exemplar De todos os pastores de ovelha Todo mundo podia dizer Esse salmo É Davi Recomendando ele próprio Davi disse Não É outro Quando vocês entenderem Que o pastor é Deus Que o pastor é o que está com vocês Eu vou mostrar Como é que a gente pode conversar com ele Como é que a gente pode falar com ele Como é que a gente pode ter intimidade com ele E por fim Meus amigos Do salmo 23 1 a 3 Davi fala sobre o campo Ele diz que temos um pastor E diz que esse pastor nos dá direção Diga comigo Campo Pastor Direção No salmo 23 Verso 4 Davi fala do Fale Amigo E proteção Do salmo 23 Verso 5 e 6 Davi fala da Tenda de casa Cidade A mesma coisa Anfitrião E provisão Pode perceber isso A experiência da nossa vida E ela é assim Quando nós estamos no campo Quando nós estamos no campo Ele é nosso pastor No deserto Ele nos dá direção Quando nós estamos no vale Ele é nosso companheiro Ele é nosso amigo Ele nos dá proteção No vale E olha que existe vale E Davi aqui assustou Vale Até da sombra da morte Nós temos proteção Quando nós estamos em casa Na tenda Na cidade Perigosas cidades O Senhor Deus É quem nos hospeda O Senhor Deus É quem nos guarda Ele é nosso anfitrião Esse anfitrião Ele é alguém que Nos sustenta Nos dá provisão Coisas que o ser humano procura Olha Direção Por isso a gente usa O Waze O Google Tudo mais O Senhor é o nosso pastor Direção para a vida Até o céu Chegar ao céu Só Ele Não funciona O Waze O Google Não funciona nada disso não Isso é É fichinha Quando nós estamos No vale Na perdição O Senhor nos protege Quando nós estamos Em casa Na cidade O Senhor Deus Nos dá aconchego O Senhor Deus Cuida da gente A Bíblia diz Que Ele prepara uma mesa Na presença dos inimigos Que Ele unge a cabeça Com óleo Que o nosso carne Se transborda Que a única coisa Que nós podemos fazer É Vou habitar na tua casa Senhor Não vou sair Da tua presença Vou te amar Vou te adorar Como um filho Para o pai Meus irmãos A impressão Que eu tenho Com que eu termino Hoje É que Davi Faz e fez Nesse salmo O que crianças Fazem com a gente E que nós Precisamos fazer Com Jesus Até porque Jesus disse Quem não me receber Como uma criança Não é digno Do reino de Deus Vocês sabem O André Meu filho O André Meu filho Era uma pessoa Muito, 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 muito Enérgica Muito agitada O André Meu filho Tinha algumas coisas Na rua Ele comandava a turma Na rua Mas ele tinha algumas coisas Que ele era besta Por exemplo Se o André Quisesse uma pipa Pipa, né Que vocês chamam Ele ia Na dispensa nossa E ele pegava O que tivesse lá De comida E trocava por uma pipa E os garotos já sabiam A mãe já sabia A gente ia procurar Um negócio Na dispensa O André Trocou Por uma pipa Mas o André Gostava muito De insultar os amigos Muito O André Ia lá Na rua Insultava um amigo Bringava com um amigo Ele vinha correndo Chegava em casa De dentro de casa O amigo Não podia entrar Ele ficava insultando Um dia Ele ficou Insultando um rapaz Grande Muito maior do que ele Felizmente Eu estava em casa E lá vem o André Disparado E o cara Atrás do André Para pegar o André Para bater no André O André Empurrou no portão Entrou Jogou o portão De volta Veio Ele era pequenininho Ele pegou aqui Na minha perna Agarrou na minha perna Olhou para o cara E disse Está aí o papai Bate em mim agora Vê se tu bate em mim agora Vê se tu tem coragem De bater em mim agora Me perdoe Mas Davi Rei Davi Pastor Davi Rico Ele aproveitou o salmo Para dizer para o diabo Para os inimigos dele Olha aí meu pai Aí meu pastor Meu paisão Ele é o meu pastor Eu sou rei Sou pastor Sou um ser humano Mas ele é o meu pastor Por isso Não vai me faltar nada Nesse meu reino Ele é o meu pastor Ele apresentou para os amigos E apresentou para os inimigos Quem era o senhor dele? Quem é que você está apresentando na vida Como pastor o senhor Seja para mim Davi apresentou-se Da lição Nada me faltará É ele que me faz ter tranquilidade Ele que me guia nas decisões da vida Ele que me faz descansar na turbulência É ele que ainda Quando eu estou doente À beira da morte Eu não temo Porque ele Olha ele aí Briga com ele Vem para cima Não é comigo que você quer brigar É com quem está dentro de mim É com quem eu sirvo Que você quer brigar E esse senhor tão grande Que eu sirvo da vida Dizia assim Ele me honra Sabe como é que ele prefere me honrar Na presença dos inimigos Ele monta um banquete Que era a forma de antigamente Dizer que alguém era honrado Era a forma de um banquete Para aquela pessoa E receber aquela pessoa com honra Como é que se recebia a pessoa com honra Naquele tempo? Primeiro Na porta Tinha que lavar os pés Porque vinha com os pés sujos E diz a Bíblia Que Jesus E Jesus fez Deus lavou os pés Ele dizia assim Ele lava os meus pés Quando precisa Como era que se recebia Uma pessoa com honra Era Ungindo A cabeça Daquela pessoa Que vinha com pele Ressequida Suja Do deserto Da caminhada Se ungia Ele disse Jesus faz isso comigo Antes de eu entrar na casa dele Na porta da casa dele Ele prepara a minha jornada De bênção com ele O meu cálice E o meu cálice transborda Não é verdade que Jesus faz isso por ti? Quantas vezes Quantas vezes no meio de um deserto terrível Precisando de tantas coisas Eu me lembro aqui A gente vinha para cá Quando chegava lá Pelas quatro da tarde Tudo era Porque há poeira muito grande Vocês viram que nós temos que limpar a tenda aqui já Porque tem poeira levantada da cidade Mas daqui Muita gente Todo sujo No final do dia Tinha que pagar uma fortuna E nós não tínhamos dinheiro E aí chegava um irmãozinho simples De muleta Dizia assim Eu vim de queimados Jesus mandou Trazer essa oferta Eu aqui Preocupado Com quase milhão Para pagar O irmão Com oferta de Dez reais E eu pegava aquela oferta Aquele irmão orava E eu dizia assim Vai chegar um milhão Por quê? Porque Jesus mandou lá de queimados Um carinho Mandou alguém para Me acalhar E dizer Calma Calma meu filho Não te preocupa não Não deixa acabar esse teu dia Isso não é um problema Que você resolve É um gesto de carinho Que eu faço Contigo Para todos nós Nessa manhã Tem gente aqui Que precisa Desse bom pastor Tem gente que está com medo da morte Tem Uma multidão dessa Tem Tem gente Que está precisando De direção Tem gente Que está precisando De comunhão Com Deus Tem gente Que perdeu A alegria De servir a Deus De vir a casa de Deus Faz tempo Tem saudade De cantar um hino Tem saudade De sentir a presença Do Espírito do Senhor Eu quero Que você aproveite O banquete Do bom pastor E você saia daqui Totalmente Suprido Totalmente Abençoado Que você tenha um domingo E uma semana cheia Da graça de Deus E que você Eleja E que você No meio das lutas Dos vales Diga Olha Meu pastor É aquele Meu pastor Está aqui Meu pastor Está aqui Comigo Se você quiser Eu sou fraco Mas eu com ele Sou invencível E ele está dentro de nós Santo Deus Mais Um domingo De bênção A gente ouviu A gente cantou E a tua palavra Veio E nos encheu De graça Senhor Nós oramos Para que tu salves Niterói Salves pessoas Que dependem de ti Que pessoas Ao passarem Por aqui Ao serem lembradas Como for lembrado Eliseu e outros Tenham nesse lugar O lugar de comunhão O lugar de banquete O lugar de festa Que nenhum culto Senhor Alguém entre aqui E saia daqui Da mesma forma Que entrou Pelo contrário Saia tocado Pelo teu espírito Sua fé Aumentada Senhor Para vencer Para vencer Pela tua graça Leva o temor Senhor E cura Nesse instante Eu repreendo A infernidade Mortal Que possa estar Preocupando Minha irmã Meu irmão Alguém da sua família Ou algum amigo Senhor Leva a nossa aflição Angústia O jugo Que está pesando Tanto E tirando O gosto Da salvação O gosto Da vida Cristã Senhor Que cada um de nós Saia para abençoar Nossa casa Nossa família O lugar onde nós Trabalhamos Apresentando Nosso bom pastor Tendo alegria Honra De dizer Ele é o meu pastor Nada me falta Ele é o meu pastor Por isso Ele me dá tranquilidade Ele é o meu pastor Por isso Na hora da morte Eu não tenho temor Ele é o meu pastor Por isso Não temos meus inimigos Ele é o meu pastor Por isso Viverei na casa dele Para todos sempre Faz isso Senhor A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Nosso Pai A comunhão E a consolação Do Espírito do Senhor Esteja com você Minha querida irmã Com você Meu amado irmão Com nossas famílias Com esta igreja E com o povo de Deus Espalhado por toda a terra Os que assim creem Dizem Amém Vamos cantar Amém 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 Mais uma vez com alegria E forte Amém 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 A última vez Mais alto Um tom mais alto Amém 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 Amém